No segundo dia da visita do Papa Francisco a Marrocos, o sumo pontífice afestou-se com a comunidade católica do país, estimada em cerca de 23 mil fiéis. O Papa Francisco reuniu-se ainda com o sobrevivente do massacre de Tibirrino, no qual sete monges e doze católicos foram reputados e assassinados em 1996. Durante a missa, o Papa apelou ao diálogo e cooperação. Que a vossa caridade sirva de caminhar o diálogo e cooperação com os nossos irmãos muçulmanos e com todos os homens e mulheres de boa vontade. À chegada ao país, no sábado, o Papa Francisco elogiou os esforços do rei marroquino, Mohamed VI, no sentido da promoção do diálogo interreligioso.